O Pâmara, fala pra mim, Pâmara, tá apadrinhado, Pâmara? Ela quer ser madrinha, eu quero ser madrinha do casamento e o Fer padrinho, você não pode, mas com ele. Tá cheio de padrinho. Você quer o quê? Um fogão top, uma geladeira, aquela que abre televisão e tudo? Eu vou dar, ó, eu e o Fer vamos dar um gato pra ele. Salva, salva, salva!